SpaceX cancela voo lunar que aconteceria este ano. Estava previsto para esse ano de 2018 um voo turístico ao redor da Lua. Seriam dois turistas apenas, privilegiados e muito ricos, por sinal. E tal proeza seria idealizada pela SpaceX, empresa do futurista Elon Musk, que também está trabalhando para chegar a Marte. A SpaceX não forneceu detalhes do cancelamento, mas tudo indica que o voo acontecerá em 2019. Há boatos que sejam questões mercadológicas ou mesmo problemas técnicos. Os turistas seriam levados ao redor da Lua pela Cápsula Dragon, alçada pelo foguete Falcon Heavy. Segundo a empresa, há um crescente interesse pelo turismo lunar. E seus interessados são milionários ou bilionários, uma vez que a passagem está longe de ser acessível a meros mortais. Bom, quem sabe um dia não visitaremos a Lua. Esperemos por esse dia ansiosamente. Até mais e nos vemos em breve, sempre. Legenda Adriana Zanotto